Olá a todos, estou aqui hoje para convidá-los para o Alphepsi, o encontro latino-americano de ensino em psicologia, que esse ano acontecerá no Brasil. E é importantíssimo a gente ter esse encontro aqui no nosso país, e é importantíssimo a gente ter uma psicologia voltada para a nossa população, voltada para as pessoas da América Latina, e que a gente possa fazer muitas parcerias com os autores, com os pesquisadores e com os psicólogos da América do Sul. É importantíssimo a gente ter esse encontro, é importantíssimo a gente pensar práticas em psicologia que tenham como ponto de partida a nossa vivência e a vivência dos nossos companheiros aqui da América Latina. Venham todos!